O que você tá me olhando essa? Você para Onde é que eu tô? Ai, 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 ai Amor, ai, desculpa Mano, pulei ali em cima, eu acho que até me acostei com o meu celular aqui no bolo João, tá na plataforma, né? Gente, é o seguinte, tô aqui na Olymp Trade Ela é muito... Essa luz tá atrapalhando? Alexa, desligar o LED A casa tá em reforma, por isso essa bagunça é atrás Mas mesmo assim, eu tô reformando essa casa Porque eu uso a Olymp Trade aqui pra ganhar um dinheirinho extra E eu vou mostrar tudo pra vocês Porque esse aqui é muito bom Porque ela é uma plataforma que dá pra você fazer várias negociações E ela se importa com você, ela quer que você ganhe também Pra você ter ideia, ela disponibiliza uma conta demo O que é essa conta demo? Uma conta onde tem um dinheiro fake lá pra você começar a jogar E não perder o dinheiro do seu bolso Então primeiro você aprende pra depois você começar a investir de verdade Tanto que eu tava com algumas dúvidas sobre a conta demo Sobre tudo, aí eu chamei um cara aqui no suporte E mano, o suporte deles é em português E isso ajuda muito Eu tô, porque você chama e eles respondem tudo em português Muito mais fácil Depois que eu tirei todas as minhas dúvidas lá como suporte Eu vi também que a plataforma tem vários vídeos ensinando você a negociar certinho Tem algumas estratégias diferentes Então é muito importante você ver esses vídeos também lá na plataforma Tá vendo aqui, ó? Tem até um guia ensinando você a negociar Agora eu vou mostrar na prática aqui pra vocês, tá? Bem simples, ó Tô aqui no gráfico de negociação Aí você escolhe se vai pra cima ou pra baixo Eu vou colocar aqui, vai pra cima aqui, ó Pronto! Muito simples Já ganhei o que eu vou usar E se você usar o link que tá aí na descrição do meu vídeo Você vai receber uma conta demo gigante Só que quando eu falo gigante, é gigante mesmo, tá? Eles vão disponibilizar 100 mil reais pra você lá na sua conta demo Depois que você aprendeu tudo na conta demo Foi pra sua conta normal Você vai e usa o meu código aí pra você ganhar 30% de bônus, tá bom? Não esquece Tá esperando o que pra começar a negociar? Ei, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Vou querer dar um beijo no Stitch, né? Faz muito tempo que eu não trago vídeo pra vocês Parece que todo vídeo que eu vou trazer pro canal agora eu falo faz muito tempo É porque eu nunca tô trazendo mais vídeo Sim, você tem que voltar a trazer vídeo E hoje eu resolvi trazer um vlog pra vocês sem pé e nem cabeça A gente só vai começar o vlog, vai ver o que vai acontecer E vai postando, vai mostrando Acompanhando o nosso dia, né? É isso! A gente veio te encher só um pouquinho do saco hoje, tá bom? Vamos fritar um arroz Para! Oh, caramba! Alface frito Não, gente, eu tô falando sério Eu queria gravar um vídeo, mas não tenho o que fazer no vídeo A gente vai fritar alface Eu gosto de fazer alface frito no alho Gostoso Só o que ela sabe fazer, só arroz Arroz e tomate Prova, amor Deixa eu ver se tá gostoso Deixa eu ver Você ganhou? Não Caralho Agora vamos fritar um pouco de massinha com alho Vai ficar gostoso, hein? Uma massinha no arroz Não vou fazer isso não Porque depois a gente vai precisar comer, né amor? Aham Não vai dar bom Nossa, gente, a diretora já tinha me chamada aqui Para buscar a Antonella Porque ela não tá bem Vocês vão querer ir lá? Agora? É, agora Mas ela não sai meio dia? Não sei Ela sai meio dia, mas Ela mandou mensagem aqui Falando que a Antonella não tá bem Ela falou Vamos lá Gente, é o seguinte A Antonella sai meio dia da escola Só que a gente vai buscar ela um pouco antes hoje Porque ela tá meio mal A gente não sabe o que ela tem Você acha que ela vai ter? Ah, eu não sei Ela é meio dramática, né? Pode ser qualquer Às vezes ela pode ter caído E tá Ai, meu braço É verdade Porque eu já vi a Antonella tipo Ralando o braço nos Estamos indo Ela falou Vamos logo A gente tá explicando aqui a situação Ó, eu acho Não é algo muito sério Porque senão a escola ia avisar Que é muito sério Tipo assim, meu A Antonella tá vomitando Corre aqui Só falou Ó, o tom tá meio mal Eu acho que pode ser Eu acho que ela tá de drama Mas vamos lá A gente fica ajudando, né? Imagina a menina tá mal mesmo Já pensou? Uma criancinha? Dois aninhos? Não, tem que ir Vamos abrir essa capota aqui Porque tá muito calor Olá Vim pegar a Tontão e a Gabi Amor, eu acho que é melhor a gente fechar Porque se ela tiver mal mesmo Esse sol na cabeça dela Acho que não é É Melhor fechar Fechar O que é esperar ela chegar? Porque vai que ela nem tá tão mal Eu acho que ela vai Talvez até se animar De ver assim Vamos esperar ela Pra gente saber pelo menos Que ela tem Gente, a Tontão tá do dói, coitada Ela tá mesmo? Tá Olha a carinha dela vindo Entra aí atrás, Gabi Vem, Tom Ai, meu Deus Um pinguinho de gente Mal Tom O que que você tem? Um Ela tá bem moadinha, né? Não Olha aqui, Tom Tom Tá muito malzinha Ela Ah, tô droga Quis embora, Tom? Da escola? Sim O que que tá acontecendo com você? É a barriguinha? É? Tá enjoada Ah, vai passar, tá bom? E o pior é que a gente tava achando Que era algum drama dela A gente achou Que tava me enchendo De braço Achei que era algum drama E ela já apareceu Na hora que ela apareceu Eu falei, nossa, olha ela ali Ela já tava toda Um dodói Muito dodói, né Tom? Mas é isso A gente vai chegar lá em casa Eu não sei Porque nem ela deve saber O que ela tá sentindo Então a gente vai ter que chegar lá Falar com a dona Caroline Com a mãe dela Pra gente conseguir entender O que tá acontecendo com a dona Tom A gente acabou de chegar Realmente a Tom tá um pouco mal Não dá pra saber direitinho O que ela tem A Carol viu ela lá Né, tá tentando animar ela um pouco Tentando brincar com ela E tudo mais Pra ver se ela é melhor O pior é de quando o bebê tá doente Que ele não consegue expressar O que ele tá sentindo Porque, por exemplo Se eu tô com enjoo Eu falo, eu tô com enjoo Eu vou atrás de um remédio de enjoo Tomo o remédio de enjoo E fico bem Agora o bebê, ele não sabe Sim, ela só tá moada Ela já tá meio mal Ela já tá... A única coisa que ela consegue Mais ou menos falar É um pouco barriga e tal Realmente a Antonella É um pouco dramática, né Eu sei disso Porque eu também sou dramático Então a gente achou Que era alguma coisa Bem nada a ver Mas pelo jeito Ela tá bem malzinha mesmo E a Carol tá sem carro hoje, né Tanto que a gente foi até Buscar a Tom Tom na escola Aí qualquer coisa, né Da pior das hipóteses A gente leva ela no hospital E eu vou gravando pra vocês Porque a gente tá mostrando Nosso dia Vou lá mostrar a Tom agora E espero que ela esteja melhor Porque na hora que eu saí da sala Ela já tava, tipo, né Brincandinho e tal Meio moada Mas tava pelo menos Mais alegrezinha E aí, amor Como que ela tá? Não, amor Tá muitozinha Achei que você tava melhor já, Tom Na hora que eu subir Vamos tentar comer alguma coisa? Um papá? O que que foi? Onde você tá sentindo dor? É aqui Na barriguinha? Você quer comer alguma coisa? Um chocolate? Um chocolate não, né Criança passando mal Com dor de barriga Eu falando de chocolate E se a gente comer um tomate? Um tomate? Pode ser um tomate? Você quer uma massagem na barriguinha Pra ver se melhora? Posso fazer? Pode? Tadinha Tão moada Só não vale soltar pum, hein Vai soltar pum? Vai soltar um peidão Na cara da tatá Deixa eu ver Vai soltar um pum Eu não acredito A gente tá aqui Na casa nova Olha isso Olha aqui dentro A casa tá toda em reforma A gente arrumou esse quarto aqui Totalmente aleatório Pro Carlinhos editar O Carlinhos tá trocando de quarto O tempo inteiro Ele já tava ali no escritório Aí o escritório entrou em construção de novo Aí ele subiu pra um quarto lá em cima O quarto reformou de novo Ele desceu Nesse trâmite todo De tirar computador da tomada Cartão de memória Corrompeu o arquivo do vídeo E quando corrompe o arquivo do vídeo A gente perde, né? E aí acabou perdendo alguns takes Eu ainda não sei quais takes perderam Mas eu acho que perdeu a parte do final toda Que foi um take só Amor Deixa eu te falar uma coisa Nós fizemos o vídeo Nosso dia a dia Levamos a Antonella no médico e tudo mais E acabou perdendo o arquivo Deu uma corrompida Porque o Carlinhos ficava mudando o computador de lugar É sério? É, a gente perdeu E eu ainda não sei se perdeu partes do início do vídeo também Entendeu? Caraca, agora Agora a gente não tem final de vídeo Depois vamos ligar pra Tom Pra pelo menos a gente finalizar o vídeo com ela Tá Pra ela não saber que ficou tudo bem Ela tá bem, tá gente? Calma aí Só pra despreocupar vocês Deu tudo certo Tá bom? Ela tá bem A gente levou ela no médico E não tinha nada Entendeu? O médico simplesmente Receitou um remedinho lá pra ela Que era pra Enjoo E aí ela tomou o remédio Dormiu a tarde Já acordou melhor No outro dia ela já acordou bem Então deu tudo bem Cadê você? Cadê você, Tom? Você já tá melhor? Tá Deixa eu ver esse barrigão aí Nossa Já tá bem Já pelo jeito Com o barrigão e tudo Né, Tom? Você não tá mais dodói? Que bom, né, Tom? É que você não tá mais dodói Você tomou a injeção? Não Não Tom, manda um beijo então Pro pessoal do vídeo Um beijo Ih, caiu Agora vai ter que ir com o médico de novo É isso, gente Ela tá bem Tá bom Felizmente perdemos aqui Por vários motivos, ó Pra vocês verem A casa tá uma zona Ainda falta muitas coisas Aqui na casa Pra gente arrumar Mas olha que legal Como a casa tá ficando, ó Alexa All off interruptor sala Alexa Ligar LED Tudo bem A casa tá ficando muito legal Então infelizmente Por conta desses motivos da casa Carlinhos mudou de lugar várias vezes Acabamos corrompendo O arquivo do vídeo Mas é isso Tanto ela bem É nóis É nóis O arquivo do vídeo